Tudo bem, barbudos? Aqui é o João do Barba Brasil e hoje eu tô aqui na barbearia Bratislava do Marciel e eu vou fazer um corte que eu sempre quis fazer, mas eu tava com medo e eu tomei coragem pra ver como é que vai ficar. Bora pro vídeo e deixa aquela curtida e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, tinha muito tempo que eu queria fazer esse corte e hoje eu tomei a coragem. É um short fringe, que é essa franja mais curta e ele fez um degradê na 1 aqui de lado. E você, teria coragem de fazer? Gostou do corte? Deixe aqui nos comentários. Ah, e o brother aqui é o Marciel, da barbearia Bratislava. Se quiser fazer um corte aí parecido, é só chegar aqui na barbearia Bratislava, centro comercial de Alphaville. É isso aí, eu vou deixar o link aqui na descrição com o Instagram dele. Segue ele lá nas redes sociais e segue a gente também, Barba Brasil. Beleza, galera? Valeu.